Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Campinense Ferroviário. É a sexta rodada da Copa do Nordeste 2023, vamos com a equipe do Campinense. O Campinense que está na sétima colocação no grupo B com 4 pontos, precisa vencer para encostar no Sergipe, no ABC e para buscar uma vaga na próxima fase. Encarando a equipe do Ferroviário que é o quinto colocado do grupo A e a mesma pontuação do Sampaio Correia, quarto colocado, está a dois pontos do CRB e do Sport. E é isso aí pessoal, e o Campinense já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Copa do Nordeste. Hoje teremos quatro jogos da Copa do Nordeste, daqui a pouco eu trago para vocês aí os detalhes. E olha essa descida do Ferroviário William, tentou limpar, deu certo dentro da área, chega bem o Wesley na cobertura. Já tenta ligar esse contra-ataque, vamos ver essa descida, Tiaguinho. Aí tem velocidade e qualidade, parte para cima da marcação, Tiaguinho, bela fita, tocou no meio, a batida para o gol. A jogada foi muito bem, muito boa, rápida, bela fita ali do Tiaguinho, mas aí na sequência a finalização foi bem, bem ruimzinha. Foi para fora, é apenas tiro de meta. Hoje teremos aqui no canal para você curtir e acompanhar, Náutico e Sporting, CSA e CRB, ABC e Atlético Alagoinhas. Amanhã também teremos mais quatro jogos, durante a partida aí a gente vai comentando mais. Talisson, pressionou, deu certo, olha o Daniel, bela bola ali para a Vanderland, vamos ver se chega. Tranquilo para o goleirão Douglas. Aí o toque ali para Rodrigo. Tenta descer a equipe do Ferroviário, pressiona em cima o Campinense. Campinense jogando em casa, sabe da necessidade de pontuar, de não desperdiçar mais pontos na competição. Vanderland dominou, segurou, tocou para a Pazari, tentou ler a sequência. Diego Viana tentou limpar, não conseguiu na sequência no lance. Ciel, ele protege, segura, toca atrás. Chega bem Vanderland, Thiago Enes acelera aqui pela direita. Tem opção dentro da área, Thiago Enes cruzou lá dentro da cabeçada. Salve o goleiro. Insiste o Campinense, mais um cruzamento para o gol. Salvou, incrível. Simplesmente incrível o goleirão do Ferroviário. Para manter o 0x0, para segurar o Campinense. Duas grandes defesas. Aí a ligação, sobe bem por ali. Paulo Vitor, melhor para a equipe do Ferroviário. Paulo Vitor consegue recuperar. Thiago Enes acelera aqui pela direita, manda para Vanderland. Bola na frente para Daniel Pazari. Não conseguiu da sequência. Lincoln manda para Thalisson. O jogo está bem equilibrado, mas o Campinense perdeu boas chances. Daniel tentou o toque na frente. Bola por aqui. Dominou o Diego Viana. Não conseguiu aproveitar. Tenta sair o Ferroviário pela meia. Forçou para ali o passe. No final deu certo. Zé Carlos. Troca para Ciel. Quem trabalhou no Ferroviário. Foi bem para ali o Diego Viana. Diego Silva. Diego Viana toca na frente. Vem na troca de passes o Campinense em busca do primeiro gol. Teve falta por ali. Arbitragem manda seguir o lance. Vanderland empol bem. Tentou levar a cruzamento na área. Bola passa por todo mundo. Chega bem o Alisson ali na cobertura. Acaba entregando dentro da área. Olha o Campinense. GOOOOOOOL do Campinense. Para fazer o primeiro e o último lance da primeira etapa. Valeu a pressão. Valeu acreditar a cada jogada. E aí novamente o replay do lance. O cruzamento veio. A zaga cortou muito mal. E aí o Vanderland ajeitou. E o Thiaguinho só tirou do goleirão. É o Campinense saindo na frente. É aquele gol que compensa. Compensa todo o esforço do time. E aí isso é pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem final de primeiro tempo. Por enquanto. Campinense 1. Ferroviário 0. E aí isso é pessoal. E o Ferroviário já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. Ferroviário que tem que pontuar. Tem que pontuar. Tem aí a mesma pontuação do Sergipe. Tem a mesma pontuação do Sampaio Correia. Dois pontos do CRB. Do Esporte. Está aí em busca da classificação. A próxima fase. Cruzamento. Na trave. Sobrou. Olha o perigo. Segura Otávio. É. Se de um lado. O goleirão do Ferroviário salvou. Na primeira etapa. No segundo tempo. Quem vai segurando. A equipe do Ferroviário é a trave. Quase. Quase pinta o gol de empate. William para Ciel. Ciel dominou. Limpou bem a marcação. Linda jogada. Tentou o tapa por aqui. Kixadá está com ela. Tem o Wesley na cobertura. E é escanteio. Escanteio aqui pela direita. Kixadá na cobrança. Mandou lá dentro. Corta para ali a zaga. Se é Carlos. Fica para a sobra. Tocou para a Lincoln. Vai arriscar para o gol. Para fora. Jogou bem. Passou com o perigo. Quase. Quase o gol de empate do Ferroviário. É Copa do Nordeste. Não tem jogo fácil. Cada partida é uma decisão valendo. Três pontos que podem fazer muita diferença lá no final. Na hora de você definir ali. Se você consegue ou não se classificar. Aí a falta marcada. Falta para a equipe do Campinense. Campinense tenta manter essa posse de bola. Manteu o adversário longe do seu gol. Não. Correr riscos. Jogando em casa. A William dominou. Tocou para Ciel. Ciel para Thalisson. Ele acelera e tem espaço. Vai sair cara a cara. Batida para o gol. Para fora. Que chance. Perdeu o Ferroviário. O Campinense deu mole. Mas o Ferroviário não conseguiu aproveitar. Aí a batida que passa. A direita. Otávio lança lá na frente. Sobe firme. O William. Toca para a Kishadá. Vem descendo a equipe. Linha descendo por ali. Não conseguiu dar sequência. Diego Viana. Olha o toque. Vamos ver essa jogada. Ele vem por ali na cobertura. Kishadá. Segurou. Toca atrás para a Thalisson. Vem trabalhando a equipe do Ferroviário. Em busca desse empate. Pelo menos um pontinho fora de casa. Otávio lança lá na frente. Cairo subiu. Carlão. Sai jogando com Diego Viana. Abriu na direita para Vanderlande. Tempo passa e passa rápido. O Campinense vem em busca do segundo gol. Daniel Pazari limpou. Opa. Uma chegada mais forte. Cartão amarelo. E a falta é boa. Falta para a equipe do Campinense. Vem o Rogério na cobrança. Cartão amarelo para o Rony. A batida para o gol. Gol. No Campinense. Para fazer o segundo. Para ficar com os três pontos. Para subir na classificação. Para encostar no seu vinho. Para ficar de olho no ABC. Para ir em busca da classificação. A próxima fase. É isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo V18. Você tem. Campinense 2. Ferroviário 0. Grande jogo do Campinense. Conseguiu resistir ali a pressão. No início da segunda etapa. E vai garantindo os três pontos em casa. Com o apoio da sua torcida. A batida para o gol. Gol. No Ferroviário. Tem jogo. Tem jogo por aqui. O Ferroviário desconta. E vai atrás do empate. O tapa ali na meia. Batida de primeira. Foi aquela finalização que vai saindo do goleiro. Ele tentou ali fazer a defesa. Mas não teve jeito. Golaço do William. O Ferroviário desconta por aqui. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo V18. Você tem. Campinense 2. Ferroviário 1. E agora? Ah, agora. Agora o Ferroviário vem para cima. Ciel. Ajeitou para Alisson. Alisson para Kixadá. Kixadá bateu para o gol. Desvia no meio do caminho. E é escanteio. Escanteio para o Ferroviário aqui pela direita. Vem Kixadá na cobrança. Mandou lá dentro. Outra cabeçada para o gol. Corta a zaga ali do jeito que dá. Lincoln. Ele segura. Toca na meia. Thalisson vai arriscar para o gol. Espalva o goleirão. Vai catando tudo o que pode por ali o Otávio. O Ferroviário está em cima. Vem Kixadá na cobrança. Bola lá dentro. Olha o goleirão. Olha o gol. Incrível. Gol. No Ferroviário. Olha o Douglas. Ele que foi herói no primeiro tempo. Fez duas defesaças. Vai para o ataque. Faz o gol de empate para o Ferroviário. A Copa do Nordeste. É diferente. Cabeçada firme do goleirão para deixar tudo igual no finalzinho da partida. É isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Campinense. Olha o Campinense se enrolando. O Inha dominou. Tocou para a Ciel. Olha a virada incrível. Gol. No Ferroviário. Incrível. A virada épica na Copa do Nordeste. Para entrar de vez na zona de classificação. Para superar o Sampaio Correia. O CRV. O Esporte. É o Ferroviário gigante fora de casa. Mas deu muito mole a zaga do Campinense. Sentiu ali o segundo gol. E aí a bola chegou no artilheiro que bateu no cantinho do goleiro. É a virada do Ferroviário por aqui. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem final de partida. Campinense 2. Ferroviário 3. E que jogasse hein. Que sensacional. E é isso aí pessoal. E o resultado do Ferroviário chega a 10 pontos. Supera Sampaio Correia. CRB e Esporte. E fica aí. Bem na zona de classificação. Bora acompanhar o desenrolar desta sexta rodada da Copa do Nordeste. Lembrando que hoje aqui no canal. Além de Campinense e Ferroviário. Você também acompanha. Náutico Esporte. CSA e CRB. ABC. E Atlético Alagoinha. Amanhã você acompanha por aqui também. Sergipe e Fluminense do Piauí. Bahia e Vitória. Ceará e Fortaleza. Santa Cruz. E Sampaio Correia. Além de Flamengo e Vasco. Também teremos aí o Campeonato Paulista na sua última rodada. Tudo isso e muito mais. Você curte aqui no canal. Tamo junto galera. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau.